A carinha é essa, hein? De boba, boba, alega. De repente eu me dei conta de quanto as crianças, o seu Pepe, você, de quanto isso tudo já faz parte da minha vida, muito mais do que eu pensava. É isso mesmo. Afinal, essa família fuleira logo, logo vai ser a sua família, viu? Não adianta você se arrepender, porque você já foi eleita por unanimidade a rainha desse castelo, tá? Agora deixa eu agarrar um pouquinho você. Ai, as crianças. Eu tenho um louco pra te agarrar, te beijar, te pegar, te abraçar. Alvaro, as crianças podem aparecer a qualquer momento. Calma, calma, você nunca ouvi dizer que Deus protege os loucos e os apaixonados. Eles estão entretidos lá fora, não vão entrar, não. Você não sabia o que eu ia fazer. Eu queria pegar você no meu colo. Carregar você até o meu quarto. Claro. A gente vai ter todo o tempo do mundo. Você vai poder me pegar no colo, me levar falando se você quiser. Mas agora a gente precisa ser prudente. Mas é que eu te amo tanto. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Por que você está fazendo isso comigo, hein, Débora? É vingança, né? Não, só pode ser vingança. Claro. Por isso você jogou o Álvaro nos braços daquela maldita governanta, não é isso? Hein? Olha pra mim, Débora. Olha bem pra mim. Eu estou aqui de joelhos, te pedindo, implorando. Me deixem em paz. Por favor. Já não basta você me perseguindo nos meus sonhos. Agora você quer me enlouquecer de verdade, é isso? Eu tenho direito ao Álvaro, ouviu bem? Você sabe disso melhor do que ninguém. Minha paciência durante esses anos todos que vocês foram casados, a minha longa espera vendo vocês felizes, tendo filhos, criando uma família. Ah, eu esperei muito, Débora. Esperei muito. Não é justo que logo agora eu vá perder o Álvaro pra uma outra mulher que não teve que lutar por ele, que não sofreu por ele como eu. Por favor, me deixe em paz. Eu não tive nada a ver com a sua morte, eu juro. Você ia morrer de qualquer jeito. Aquele acidente lá foi a vontade de Deus. E Deus é testemunha de que eu estava lá por acaso. Um acaso providencial. Mas um acaso. Você já está morta mesmo. Não vai poder fazer nada contra mim, querida. O Álvaro vai ser meu, é assim que tem que ser. Ouviu? E se eu conseguir tirar você da vida dele, ninguém, Débora, ninguém vai me impedir de casar com ele. Ninguém. Foi um tormento passar a viagem inteira sem poder te beijar. Mas eu achei muito bom, fica tantas horas juntos. Sem ter medo da Bruna aparecer de repente. Eu ficava o tempo todo querendo. Chega aí em algum lugar que não tivesse ninguém pra te agarrar. Bem forte, assim, bem forte, bem forte. Mas agora você vai ter que me largar mesmo, porque eu preciso voltar agora. Tá bom, doutor X, tu deve estar me esperando, aflito pra ter notícia da Marisela. Chega. Tá, sei, tá louca pra voltar lá pro seu patrão apaixonado, né? É bobo. Viu, por isso que eu não queria te contar. Eu ia ficar botando besteira nessa cabeça. Então tá, pra tirar a besteira da minha cabeça, né, não é muito beijo. Pai? E vou achar, no toque do destino, o brilho de um olhar, sem medo de amar, não vou ver.